Fala galera, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal Japa da Motoca, fazendo um daily aqui. O Tadeu aqui, Tadeuzão. É isso aí, rolê noturno. Estamos aqui na prefeitura, né Tadeu? Conferindo aí os enfeites. Aniversário da cidade, né? Sim, aniversário da cidade, conferindo os enfeites de Natal aí. E estamos dando um passeio aqui hoje, né? Conferindo aqui os enfeites de Natal, como eu disse. É isso aí galera, qualquer novidade, eu ligo a câmera aí. E é isso aí. Um abraço aí e até o próximo vídeo.